Entendendo a hierarquia do título de realeza e nobreza e sua representação em coroas, em escala decrescente, temos o imperador, rei, príncipe real, infante, duque, marquês, conde, visconde, barão e cavaleiro. Os títulos podiam ainda variar de acordo com o império ou o reino. Uma alteza imperial estava acima de uma alteza real na Rússia e no Sacro Império, por exemplo. Os títulos de grão-duque e arque-duque, respectivamente, foram adotados para colocar os príncipes e princesas destes domínios supostamente acima de seus pares no restante do continente europeu. No caso do Brasil, os únicos títulos hereditários pertenciam apenas à família real. Quando algum nobre do nosso país falecia, seu título geralmente retornava para a coroa, o que ressalta o caráter destoante da nobreza brasileira. Não adotou, não adotou. Amém.